Pra me cantar aquela, eu sou bom nessa daí, boa fé, cabelo e na voz, mumu, é tropa do turriti, pé, 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 que foi de verdade, vou fortalecer, fortalecer, de mentira vai se arrepender, tô cansadão de falsidade, não se dê minha humildade, e que se imprimiu em um lugar, que é pra relaxar sobre fumaça, lembro meus amigos que se foi, ô, saudade que eu tenho toda essa chá, na vida e na memória dos Valdos, que vinha muito sábio e muita fé em Deus. E aí, J. Fagner, tamo junto novamente, Madley 2020, então pega a visão, vai, ó. Foi mais um dia ela não quis, hoje eu que não quero, vai ficar pra trás, quando eu faço saca, tá ligado? A lembra do Jordana antiga, tu não dava nada, só me esnovava e sempre me tirava, eu falei que o mundo ia girar, então eu fiz girar, graças ao nosso talento, hoje nós tem pra ostentar, então vai, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Não me quis no antigo, hoje em dia eu não tô nem vendo, vai ficar querendo. Não me quis no antigo, hoje em dia eu não tô nem vendo, vai ficar querendo. Não me quis no antigo, hoje em dia eu não tô nem vendo, lembra daquele menor que passava de bike, tu não dava bola, hoje eu passei de tenente, hoje a bandida me olha, implora pra dar uma volta, com o Jordan que é picadilha, trabalha e faz um correio, tá tranquilão da doeria. Várias fases eu já passei, mas nunca desacreditado, quem me conhece sabe, que eu não fecho com errado, é a condição pra me ar de fé, uma vida boa pra coroa. Vou chorar agora e depois na fase boa, vou chorar agora e dá melhora pra coroa. Vou chorar agora e depois na fase boa, vou chorar agora e dá melhora pra coroa. Chega de atraso e é só adianto, na minha mente eu bolei vários planos, botar bancária só vem aumentado, e as bandidas já vem enxogando. Tudo pior que eu cuide mil no pé, hoje não tinha nada, hoje tem o que quer. Graças a Deus não pede a festa, quem vive vai saber como é, que a vida não é paz se você tá ligado, como eu queria poder ter do lado, mas não é nó que tá lá privado, e o sofrimento sofrendo calado, mas tem o que que as coisas vai mudar, na verdade logo vai cantar, e pra todos os amigos, liberdade já. Liberdade já, liberdade já. E láui, láui, e láui, láui, láá, e pra todos os amigos só chegando ao vá. E láui, láui, e láui, láui, láuá, e pra todos os amigos, liberdade já. Liberdade já, liberdade já. Hoje eu tô de cordão de ouro, limpe que tá no curso, conjunto da seleção, de nikesão no pé, eu tava acendendo o balão, ela passou, deu condição, tava de iPhone na mão, de Melissa no pé, nas antiga não me queria, hoje em dia ela me quer, me joguei pra trampar na boca, e tu sabe como é que é, tu sabe como é que é. Essa daqui eu escrevi pro meu mano neguinha, é mais ou menos assim. Foi o menor, era sagaz, brabão demais, consideradão a fera na favela do Campim. Ai neguinha esteja em paz, onde quer que tu esteja, vai deixar a maior saudade, no morro Santa Teresa, e pode crer que na boca, parceirinho, tu fez teu nome. Os amigos tava esperto, era sujeito homem, só não consigo entender como isso veio acontecer. Numa mensagem no zap, você veio a falecer, eu não quis acreditar, entrei no Facebook e a notícia, uma menina postou, fica com Deus com o pinche. Eu não consigo entender como isso veio acontecer. Isso aí, eu não consigo entender como isso veio acontecer. Isso aí, eu não consigo entender como isso veio acontecer. Isso aí, fica com Deus com o pinche eternamente. Vou chorar agora e depois na favela, vou chorar agora e vai melhor a favela. Isso aí, é então. Onde vai? Nossa, te abaste.